...pior que a sua, porque não é o homem, nós somos frágil, nós somos seres humanos, nós estamos numa terra, a única diferença é o Espírito Santo, a única diferença é Deus na vida do homem, tirando isso, todos são igual ou pior um que o outro, não desfazendo a criação de Deus, mas o homem sem Deus nada é, por isso que quando nós procuramos resposta no homem, nós só vamos decepcionar, você não vai obter irmão, porque a resposta não vem do homem, a resposta vem de Deus, isso não é para você parar de pedir ajuda, não, isso não é para você deixar de procurar uma ajuda para o amigo, não, não é isso que eu estou querendo dizer, eu estou dizendo porque nós estamos fazendo divisão entre o Espírito Santo e nós homens, deixando de ouvir primeiro a Deus, sendo que Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo para interceder por nós, e nós só procuramos ajuda de ser humanos, e depois dizemos que Deus não responde, depois dizemos que Deus tarda em nos ouvir, Jeremias capítulo 23, versículo 1 e versículo 2, Diz assim, Ai dos pastores que destrói e dispersas as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo, vos dispensastes as minhas ovelhas, e apagentastes as minhas ovelhas, e apagentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor, esses versículos estão mostrando que existe fragilidade no homem, esses versículos estão dizendo, que aqueles que confiam no homem, não vai receber nada, que aqueles que esperam no homem, não vai obter resultado, esses versículos estão querendo dizer, que as vezes o pastor é igual a você, frágil, cheio de momentos difíceis, cheio de problemas, esses versículos estão querendo dizer, que a resposta vem direto de Deus, e não do homem, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Jesus diz, eu sou o pastor, e dou a vida pelas minhas ovelhas, irmãos, não tem como, não tem como, você, pedir a Deus, um carro, e falar, Deus, por que o Senhor não me responde? Sendo que você não tirou a carteira de habilitação, Deus, Ele não faz irmão, Deus não mente, Deus, se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir, Ele não é como o homem, falho, Ele não é como o homem, que diz coisas e nada acontece, que fala muito, mas nada acontece, Deus não é assim, a resposta de Deus, não é como a nossa, a nossa resposta é falha, talvez nós prometemos coisas uns para os outros, e nós não cumprimos isso, mas se Deus prometeu algo para você, pode ficar tranquilo, que você não vai morrer antes que não cumpra aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele prometeu, vai cumprir na sua vida, Jeremias 23, 30, o mesmo capítulo, versículo 30, o 32, e o versículo 40, que diz assim, Jeremias 23, versículo 30, Diz assim, portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que rouba as minhas palavras uns dos outros, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que prega as suas próprias palavras, e afirma, ele diz, eis que eu sou contra, os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta com as suas mentiras, e levandades, e faz o meu povo andar errante, eu não os enfiei, neles nem horda alguma, e eles não trazem nenhuma, aproveita este povo, diz o Senhor, o que dá quando você, confia no homem, o que dá quando você, deixa de ouvir a Deus, somente para ouvir o homem, acontece nisso, você vai ouvir tantas coisas, tantas coisas, que Deus vai abobinar isso, irmãos, se não for pregado, a Bíblia é mentira, a minha história, não vai mudar a sua história, mas Cristo muda a sua história, as minhas palavras, não mudam a sua vida, mas as palavras de Deus, mudam a sua vida, se eu contar a minha história, por mais que Cristo mudou ela, não vai mudar a sua, mas se vocês, estão ouvindo a palavra de Deus, e se vocês, crerem na palavra de Deus, vocês podem ter certeza, que a sua vida, vai melhorar, cada vez mais, eu não posso contar a minha história aqui, eu posso sim, mas a minha história, não vai convencer Deus, de mudar o assunto, sabe porquê? Porque só a palavra de Deus, não a minha, não a minha história, mas Cristo, Ele é o único, que muda, a palavra de Deus, é a única, que muda, a nossa vida, quando nós deixamos de ouvir Deus, e queremos ouvir aquilo que queremos, ouvimos mentira, quando nós deixamos, de ouvir Deus, quando você sai da sua casa, às vezes, nós nunca dizemos, pai, eu vou lá na tua casa, ouvir a tua voz, não, às vezes nós dizemos, eu vou lá, para ouvir, que aquele pastor, vai falar comigo, eu vou lá, para ver, o que aquele, pastor tal, vai revelar para mim, irmãos, é mentira, homem não revela nada, homem não tem nada, se primeiro não vir de Deus, não tem como, não existe isso, por isso, que Deus está dizendo aqui, para aquele povo, eles estão profetizando mentira, e eu vou destruir, eles estão contando a sua história, para esse povo, estão enganando esse povo, estão fazendo promessa, para esse povo, mas eu, abominho isso, porque não é a minha vontade, por isso irmãos, pelo amor de Deus, se for para vir, me ouvir aqui, não venha, porque eu não tenho nada, para falar de você, de mim mesmo, porque o que eu falo, o que tem que ser falado, tem que ser a palavra de Deus, porque ela, é a única, que transforma, ela é a única, que muda, a nossa vida, olha o que diz, o versículo 40, de Jeremias 23, porém, sobre vós, perpétua, e eterna vergonha, que jamais, será, esquecida, porém, sobre vocês, perpétuo desprezo, e eterna vergonha, que jamais, serão, esquecidas, quando você, deixa de ouvir a Deus, e quer ouvir o homem, você será, e vergonha, você não terá, resultado de Deus, por quê? porque você, desprezou o próprio Deus, se Deus, deixou o intercedor, o intercedor, o Espírito Santo, para interceder com você, e você, vai para ouvir o homem, vai para receber o homem, vai buscar o homem, você não vai receber nada, e é isso, que está acontecendo, nos dias de hoje, a separação, do Espírito, e o homem, a divisão, dentro de nós, que nós mesmos, fazemos, esquecemos, que temos, um consolador, e estamos, vivendo, o antigo testamento, nos dias de hoje, aleluia, glória a Deus, quando você, ouve o homem, você mora primeiro, e depois, o falso, que fala, de si mesmo, porque não é, a verdade de Deus, e sim, a mentira do homem, para de ouvir o homem, antes que você morra, tanto, o espiritual, e o físico, só para você entender, passa a ouvir, a palavra de Deus, a minha história, não vai mudar a sua, a minha vida, não vai mudar a sua, mas, esse Cristo, que eu prego, aqui nesta noite, ele muda a sua história, esse Cristo, que é pregado aqui, ele muda a sua vida, porque o homem, não tem poder, de si mesmo, para mudar ninguém, por isso, sempre, ouve, a voz de Deus, o homem, de si mesmo, não tem nada, de oferecer, se não for, a voz de Deus, então, fuja de exemplos, fuja, desses, que oferecem muito, mas, não muito, de Deus, eles dizem, que é Deus, que estão fazendo, eles dizem, que é Deus, que estão falando, mas, não tem nada, de Deus nisso, porque, se fosse Deus, eles diriam, o autor, eles não diriam, a eles, porque, quando a pessoa, diz, a minha história, vai mudar a sua, não vai, quando a pessoa, diz, o meu testemunho, vai mudar o seu testemunho, não vai, mas, se eu dizer, que o autor, Jesus Cristo, mudou a minha vida, e, pode mudar a sua, se você crer, aí sim, ele muda a sua, também, e, como receber, a resposta, de Deus, a primeira opção, já foi, quer buscar a Deus, quer ouvir, a voz de Deus, em primeiro lugar, não em segundo, se você, pede o homem primeiro, se você, busca o homem primeiro, você vai ficar, sem resposta, e vai passar a vergonha, e depois, vai dizer, que Deus, não te responde, depois, você vai dizer, o pastor, tal, me diz, que, iria dar certo, e não deu, porquê? Porque, você tem, intercessou o Espírito Santo, e você, não buscou a ele, você, não tragou a ele, você primeiro, foi um homem, e não, em Deus, a resposta certa, é a que vem, direto de Deus, e não do homem, livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Deus, não é homem, para que, nem filho do homem, para que, muda de ideia, será, que tendo a ele, prometido, não fará? Ou, tendo a ele, falado, não cumprirá? Se Deus, te prometeu, irmão, ele vai cumprir, se Deus, diz, que vai te abençoar, ele vai te abençoar, agora, se você ouviu, algo da parte do homem, e você não sabe, se é a voz de Deus, não culpe Deus, por isso, porque Deus não fala, Deus, ele vela, pela sua palavra, a resposta, vem através, de você pedir, com fé, a fé, vem por meio, da palavra, que é a voz de Deus, gerando, resultado, extraordinário, não vendo, mas esperando, com a certeza, que a resposta, é a minha, cumprindo, todo o propósito de Deus, na sua vida, então, a resposta, não vem do homem, a resposta, vem, de Deus, e como, ela vai vir de Deus, ela vem, quando você, pede a Deus, quando você, busca a Deus, por isso, que Mateus 7, versículo 7, coloca lá, para nós, fazendo favor, já estamos, finalizando, Mateus 7, versículo 7, versículo 8, pois, todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta, será aberta, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se vir de peixe, que lhe dará uma cobra, se vocês, apesar de ser maus, sabem dar boas coisas, aos seus filhos, quanto mais, o pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas, àquele, que lhe pedir, peça, a Deus, e Deus, tudo na sua vida, a Deus primeiro, todo o propósito, o céu levantar, em tudo o que você fizer, seja a Deus primeiro, nós sempre colocamos, no homem, primeiro, nós sempre colocamos, às vezes, a nossa família, em primeiro lugar, tem coisa que nem é de Deus, e achamos que é de Deus, busca a Deus primeiro, coloca a Deus, em primeiro lugar, já está par, você é filho, o filho, tem lhe acesso, para receber, tudo, de Deus, Lucas 15, versículo 31, palavra de pé, aleluia, Lucas, capítulo 15, versículo 31, diz assim, disse, o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho, é seu, irmãos, essa é uma parábola, do filho pródigo, aonde que o filho pródigo, pediu o pai, a herança, e partiu, e gastou, toda a sua herança, e depois, começou, comer, comer, comida, comida, para os povos, porque, porque, não tinha, o que comer, eu quero dizer, para você, quando nós deixamos, de ouvir Deus, quando nós deixamos, de ouvir, o que Deus tem, para nós, às vezes, nós comemos, aquilo, que nós não queremos comer, e aquele filho pródigo, ele lembra, dos servos, do seu pai, que comia a melhor comida, quando você é servo de Deus, você é bem saciado, bem alimentado, e quando ele chegou, o seu pai, recebeu por festa, pediu para matar, ali o rovino, e fez festa, mas o seu irmão, ali o outro filho, vendo aquilo, começou a ter ciúme, e diz, volta o versículo inteiro, eu vou fazer um favor, trinta, mas quando volta, para casa, esse teu filho, que embajou, os teus pênis, com as prostitutas, mata o ouvido corpo, para ele, esse, é o filho, dizendo, para o pai, irmãos, quando você é filho de Deus, você tem, o livro, acesso, quando você é filho de Deus, você pode, diretamente com Deus, pedir a resposta, para ele, só que as vezes, agimos, como um certo, as vezes agimos, como um escravo, seja filho, seja filho, seja filho, coloca Deus, coloca Deus em primeiro lugar, em tudo, busca Deus em primeiro lugar, em tudo, deixa Deus ser o primeiro, em tudo, creia, na resposta de Deus, creia, que o que Deus tem, para você, é melhor, se Deus não te responder, o homem, não vai te responder, aleluia, aleluia, coloca de pé, vamos orar, aleluia, aleluia, busca a resposta, que vem de Deus, eu não tenho resposta, para você, nessa noite, mas Deus tem, o Espírito Santo, está dentro de você, creia, 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 que Ele está te respondendo, creia, que a resposta, de Deus, aleluia, ela não demora, creia, creia, que Deus, está te socorrendo, nessa noite, Senhor Jesus, quantas vezes, deixamos, de buscar o Senhor primeiro, para buscar o homem, quantas vezes, meu Pai, nós lamentamos, porque não recebemos, a resposta, que vem do Senhor, quantas vezes, Deus, nós temos xingado, Senhor, porque o homem, falou algo, mas não era, na tua parte, Senhor, e aquilo não cumpriu, porque não era, a voz do Senhor, mas nós sabemos, que o Senhor, responde, nós sabemos, que antes mesmo, de nos abrir, a nossa boca, o Senhor, já sabe, o que nós, estamos pedindo, o Senhor, já determinou, a nossa bênção, aleluia, por isso, Deus, nós te agradecemos, por esta palavra, do Senhor, porque a partir, de hoje, nós sabemos, que nós temos, um intercessor, o Espírito Santo, nós sabemos, que o Senhor, responde, e nós não vamos, fazer essa divisão, aleluia, porque o Senhor, é Deus de resposta, se o Senhor, não falha, o Senhor, não tarda, o Senhor, cumprirá, a sua palavra, oh, a tua palavra, não volta vazia, antes que cumpra, aquilo que lhe apraz, oh, aleluia, peça a Deus, a Ele, peça a Deus, que você necessita, pedir, pedir, a serra usar, bater, a serra usar, buscar, encontrarei, aleluia, pede a Deus, dessa noite, eu preciso de ajuda, eu preciso da resposta, que vem do Senhor, vem me socorrer, me tira desse sufoco, abra as portas, para mim, faz chover as vendas, sobre a minha vida, destrói esse mal, que quer me destruir, tira esse perimento, do meu caminho, em nome de Jesus, faz tudo novo, na minha vida, muda a minha história, muda a minha família, em nome do Senhor, Jesus Cristo, aleluia, para de ouvir o homem, e ouve a Deus, para de acreditar, em promessas de homem, e acredita, naquilo que Deus, tem para você, aleluia, creia na palavra de Deus, é o suficiente, creia na palavra de Deus, é o suficiente, para que haja a resposta, direta de Deus, sobre a nossa vida, aleluia, Obrigado Jesus, obrigado por tudo, Senhor, guarda a entrada, e a saída, de cada um, nessa mão de Pai, assim como o Senhor, trouxe em paz, leve em paz, e abençoe, os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, vá em paz, em nome do Senhor Jesus, Oh Deus, aleluia, Deus te abençoe, Obrigado.